Bom dia a todos. Então vamos dar início à nossa 45ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. Temos coro de três diretores, por enquanto o doutor André deve estar chegando aí, portanto, apta a deliberar. Temos a ata da 44ª Reunião Pública para aprovação. Dago dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 44ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. Eu sinto, secretário, que anuncia a sequência da deliberação dos itens da pauta. Bom, então a sequência da pauta que foi aprovada pelo diretor-geral é dos itens 1, 2, 3, 4. E na sequência os itens 14, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Então, item 1, processo 48.500, 31, 71, 2013 e 17. Reajuste de tarefa 9 de 2013 da Companhia de Eletricidade do Amapá a partir de 30 de novembro de 2013. Diretor-relator, doutor André Peptoni. A Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA, essa empresa é sediada na cidade de Macapá e atende a mais ou menos 180 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 380 milhões de reais. Em 27 de novembro de 2012, pela resolução homologatória 1382, foi então homologado o reajuste tarifário da CEA com efeitos a partir de 30 de novembro de 2012 até 29 de novembro de 2013. E sua condição de inadimplente impediu que essas tarifas fossem aplicadas conforme instrita aderência ao artigo 10 da lei 8.631 de 93. Este ano, em 24 de janeiro, na primeira reunião pública extraordinária da diretoria, ato que fizemos para alterar as tarifas das 63 concessionárias do Brasil de modo a refletir a redução dos custos à devida da renovação das concessões de geração e de transmissão, da redução do encargo e da retirada de subsídios na estrutura tarifária. Então, homologamos a resolução 1456, de 24 de janeiro, que reduziu as tarifas da CEA, especificamente o do seu consumidor de baixa tensão, em 18,04%. E essa é a base tarifária, então, que vai embasar o processo de reajuste tarifário de 2013. Em 30 de outubro de 2013, pelo ofício 1118, a CEA, observando o disposto no parágrafo 1º do artigo 15 da lei 9.427, então, apresentou proposta de índice de reajuste tarifário. E a empresa apresentou uma proposta de 13,57%. E, em 20 de novembro de 2013, a Superintendência de Regulação Econômica SRE emitiu a nota técnica 497, manifestando-se acerca da aplicação do índice de reajuste tarifário de 2013 da CEA. Pelo memorando 674, de 22 de novembro, a SRE apresentou informações complementares a esta relatoria, esclarecendo que a situação de inadimplência da CEA, com suas obrigações intrasetoriais, impossibilitou a aplicação do reajuste tarifário homologado desde novembro de 2004. A variação do IGPM, novembro de 2013, a novembro de 2013, foi de 83% e do IPCA de 70%. Que a SRE elaborou a nota técnica 424, em setembro de 2013, no âmbito do processo de equacionamento econômico e financeiro da CEA, por meio de cálculo próprio, apurou a parcela B, e a trajetória de perdas técnicas e não técnicas da concessionária, visando estabelecer nova tarifa para a distribuidora, quando de sua regularização. E o fato de a parcela B proposto naquela nota técnica, o valor da parcela B proposto pela SRE, que seguiu o cálculo próprio, foi valorado em R$ 67 milhões, aproximadamente, com base em novembro de 2012, que, corrigindo-se esse valor pelo IGPM, para novembro de 2013, para suportar o atual processo tarifário, chegou-se em aproximadamente R$ 71 milhões. Procuradoria Geral Danel, conheceu da minuta de resolução homologatória, referendou-o ao relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de reajuste tarifário da Companhia de Eletricidade do Amapá, com a peculiaridade que é uma empresa que não tem contrato de concessão. A procuradoria já tinha emitido pareceres no passado, tratando especialmente da situação da CEIA e da SER, apontando a necessidade de que fossem assinados os contratos de concessão, para que a ANEL pudesse, no momento da fixação das tarifas, atuar seguindo uma limitação e um caminho de atuação, a partir das balizas de um contrato de concessão. Enquanto isso não fosse feito, havia uma discussão se deixaria as tarifas congeladas ou se estabeleceria algum mecanismo de equilíbrio econômico-financeiro da concessão. E a procuradoria entendeu que, ponderando-se esses dois valores, era importante que, sim, a diretoria, no exercício da sua competência e da sua discricionalidade, fixasse uma tarifa de equilíbrio, que naquele momento, de forma simplificada, seria a aplicação de um índice inflacionário, mas que deveria atuar junto ao poder concedente à empresa, para que essa situação fosse regularizada e o contrato de concessão fosse assinado. Essa proposta aqui da SRE, entendo, está em harmonia com essa posição, porque propõe uma tarifa de equilíbrio para esse momento, mas, e que, portanto, também é uma matéria que está no âmbito da discricionalidade da diretoria, que, em se tratando de uma empresa que tem contrato de concessão, tem espaço para atuação muito mais reduzido, porque tem uma fórmula paramétrica para aplicar. E se tratando de uma empresa que não tem o contrato de concessão, essa limitação de atuação fica mais reduzida, de forma que a diretoria tem maior discricionalidade. Então, a procuradoria examinou a proposta aqui, constante na minuta de resolução, e entendeu que ela está em condição de ser deliberada pela diretoria. O Ministério de Minas e Energia, ou MMME, prorrogou pelo prazo de 20 anos, contados a partir de 8 de julho de 1995, a concessão para distribuição de energia elétrica, da qual é titular a CEA, por meio da portaria nº 240, de 6 de julho de 1999. E, até o momento, a CEA, como disse o procurador, ainda não firmou com a União o devido contrato de concessão, contrato esse que está previsto na Lei nº 8.987, de 1995. E a SRE, considerando o tratamento isonômico entre as concessionárias de distribuição de energia elétrica, amparada pela manifestação da Procuradoria Federal da ANEL, co-substanciada nos pareceres 1.63, de 25 de abril de 2006, e 3.54, de 12 de setembro de 2006, estabeleceu para a CEA procedimento análogo ao das demais distribuidoras sem contrato de concessão. Ou seja, que a feição jurídica da CEA é a de concessionária de serviço público de energia elétrica, embora seja em um estado imperfeito ou precário, pela não formalização do ato convencional da concessão, que é a assinatura do contrato, que o reajuste é necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem o que estaria ameaçada a continuidade do serviço, que a aplicação de reajustes tarifários à CEA não é ilegalidade, mesmo pendente do seu contrato de concessão da devida formalização, e que as revisões tarifárias dependem, para sua efetivação, da existência do adequado disciplinamento nos contratos de concessão, e na correspondente fixação da receita teto inicial da concessionária, com o que se formará o novo equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Não havendo contrato, não há fundamento fático para a realização de revisões tarifárias. Esse foi o entendimento naquela oportunidade. Assim, o atual reajuste das tarifas da CEA, ele foi calculado mediante a utilização de fórmula paramétrica de índice de reajuste tarifário, conforme previsto na cláusula sétima dos contratos de concessão, com vigência a partir de 30 de novembro de cada ano, que corresponde à data de reajuste tarifário estabelecida para a distribuidora, de acordo com as regras da portaria interministerial 152. A CEA, até pouco tempo, encontrava-se inadimplente com as obrigações setoriais, em contexto econômico e financeiro crítico, sendo-lhe vedado praticar o reajuste de tarifas por força legal. E sem o contrato de concessão, ela atua com amparo em outorga do poder concedente, prestando serviços sem definição de regras contratuais e tarifas de equilíbrio, por não ser aplicado o mecanismo de revisão tarifária periódica, nem definido o fator X. Assim, os reajustes calculados conforme a regra padrão aplicável às distribuidoras de energia elétrica visam, essencialmente, preservar as condições financeiras para a continuidade do serviço. Qualquer situação definitiva depende da assinatura do contrato de concessão e, até lá, o processo tarifário precisa utilizar a metodologia transitória e simplificada. Do contrário, a simples atualização da parcela B pelos índices tarifários não capturaria os ganhos de eficiência em prejuízo da modicidade tarifária com remuneração excessiva. É o que está acontecendo nesse momento. Desde 2004, como a empresa está indo na adimplente, está se fazendo o cálculo do reajuste, só que agora, diante da adimplência da empresa, está sendo feita uma proposta aqui, simplificada e transitória, de modo que esses índices capturem os ganhos de eficiência também, para que não ocorra em prejuízo do consumidor. E como aspecto negativo dessa situação singular, ou seja, não ter o contrato de concessão assinado, nos casos de ausência do contrato de concessão e, consequentemente, de revisões tarifárias, há o inconveniente de não haver laudo de avaliação fiscalizado pela ANEL, ou seja, somente é possível estimar os ativos em serviço. Ademais, na apuração de custos, precisa-se recorrer a critérios de referência com base em dados de concessionárias regionais similares, porque a ANEL não dispõe dos dados necessários em sua plenitude para se proceder uma revisão ou um processo tarifário de acordo com o que está discriminado no contrato de concessão. Esse cenário de congelamento tarifário, desde 2004, deve-se ponderar a pertinência de se revisitar a parcela B conforme as considerações da SRE. Assim, estudo técnico já foi pela superintendência SRE elaborado no transcorrer do processo de aconicionamento econômico e financeiro da SRE, visando estabelecer novas tarifas para aquela distribuidora quando de sua regularização, e que poderá ser fixado de forma provisória até o encerramento de audiência pública própria. E, dessa forma, definiu-se o valor da parcela B em R$ 70.860.000,00, já atualizados pelo GPM. Ao se considerar, então, os valores inferidos pela SRE, eu digo aqui inferidos, porque o que se fez foi se adotar, empregada no processo, as melhores informações que a agência tinha à sua disposição. Então, ao se considerar esses valores inferidos, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CEA será de 28,67%. efeito médio, tanto para a alta tensão como para a baixa tensão. destaca, senhores diretores, que, segundo o ranking das tarifas de energia elétrica das concessionárias de serviço público de distribuição de energia, aquele ranking das tarifas B1, que a ANEL disponibiliza em seu site, a CEA até então ocupava a última posição desse ranking, ou seja, o 63ª posição, com a menor tarifa praticada no país. E agora, implementando, diante da sua adimplência, implementando esse reajuste provisório de 28,60% em suas tarifas, a CEA então deixa a última posição e alcança também a 60ª posição. Ou seja, ela sobe 3 degrais e continua sendo entre 63 concessionárias do Brasil, ela possui entre as 60 tarifas menores. Ou seja, ela continua em um patamar comparativo muito baixo. No que diz respeito ao cálculo do índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da CEA, a partir de 30 de novembro de 2013, o resultado da regra seria de menos 16,65%, os quais menos 0,46% correspondem ao cálculo econômico e menos 16,19% aos componentes financeiros a serem devolvidos ao longo dos próximos 12 meses e, conforme dito, entretanto, optou-se pela definição simplificada da parcela B e recalco tarifário. Ao se considerarem os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CEA somente com a aplicação do reajuste em curso, então, será de 28,67% a ser aplicado de maneira linear, mesmo valor na alta tensão como na baixa tensão. E a diferença entre o reajuste médio calculado, que foi de menos 38%, e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, que é de 28%, aproximadamente, deve ser a retirada dos financeiros do processo tarifário anterior, a inadimplência da CEA com suas obrigações intrasetoriais, que a impediu de praticar as tarifas calculadas no reajuste tarifário anual ao longo dos quase 10 anos. Então, o percentual do IRT econômico foi de menos 2,65%, dos quais menos 2,60% dizem respeito à variação da parcela A, e no que diz respeito à parcela B, menos 19,95%. E a tabela 2 apresenta esses índices de custo. Então, nós temos aqui a participação no IRT dos encargos setoriais de menos 0,5%, o que promove um reajuste tarifário anual de menos 22,65%, considerando aqui financeiros neutralidade do CVA 0,04%, neutralidade dos encargos 0,06%, outros componentes financeiros menos 16,17%, o que conduz a um reajuste tarifário com financeiros de menos 38,83%, considerando os demais fatores, chega-se ao valor proposto de 28,67%, e chama a atenção que um dos principais itens aqui é a diferença entre a relação às tarifas correspondentes à situação de inadimplência que tem um percentual representativo. E, sob a parcelar, o custo da parcelar representa 76,31% do custo da concessionária. A diminuição desses custos responde por 2,60% de um total de 22,65% que compõe o índice de ajuste econômico. No que se refere aos custos com aquisição de energia elétrica, esses impactaram o reposicionamento tarifário menos 2,19%. E a tabela 3 detalha a variação dos montantes e preços contratados de energia em relação ao último processo tarifário, que foi o da revisão tarifária extraordinária. Então, no preço unitário, que é um megawatt-hora, sai-se de um mix de 163,20% e alcança-se um mix de 157,30%, totalizando menos 3,62%. E, no caso de sistemas isolados, os parâmetros de referência e os valores a serem considerados como limite de repasse para o custo com aquisição de energia foram definidos com base na Lei 12.111, de 9 de dezembro de 2009. Essa lei, reglamentada pelo Decreto 7.246, que dispõe sobre o Serviço de Energia Elétrica dos Sistemas Isolados e prevê o reembolso pela CCC da diferença entre o custo total de geração de energia elétrica para o atendimento do serviço público de distribuição do sistema isolado e o custo média de energia comercializado no ACR do SIM. E sobre a parcela B, temos que a parcela B representa 23,69% da concessionária dos custos e que sua participação corresponde a 19,95% do total DRT. E o gráfico a seguir representa isso. Chama atenção ao gráfico 2, que é considerando a receita com tributos, onde a geração, por ser uma concessionária no sistema isolado, tem um peso forte na composição da tarifa, então só a geração responde por 54% da tarifa. E a atividade de distribuição responde por 21,8% do custo da tarifa. Sobre os componentes financeiros, temos que eles vão ser recuperados agora nesse período de 12 meses e destaca-se a neutralidade dos encargos setoriais integrantes da parcela A, valor negativo de R$ 259 mil aproximadamente, que correspondem a menos 0,06% do IRT. Em sua proposta de reajuste, a CER solicitou o que fosse também contemplada na apuração da CVA-CCC do atual período de fiscalização, as competências desde 2006 pagas ou quitadas no dia 14 de julho de 2013, como demonstrado no memorando 1474-SFF. Registra-se que o entendimento consolidado da ANEL acerca dessa questão é contrário, conforme precedente deliberado no processo de ajuste tarifário de 2010 da própria CEA. E, nesse sentido, somente as faturas pagas pela CEA no período de fiscalização, compreendido no cálculo do IRT de 2013, estão sendo consideradas. Ou seja, os últimos 12 meses que são considerados que vão ser a base desse processo tarifário. Os dois itens seguintes, senhores diretores, dizem, em respeito à subvenção da CDE, primeiro, para a tarifa equilibrada, onde deverá ser repassado pela Eletrobras a CEA, a partir da competência de novembro de 2013 até a competência de outubro de 2014, o valor mensal de R$ 5,546,00, aproximadamente. O item seguinte da subvenção, que são aqueles descontos tarifários, também já está amplamente aqui entendido a legislação que sustenta isso, chama atenção que, no caso da CEA, então, será repassado pela Eletrobras, para fazer jus à questão da neutralidade dos incentivos, o valor de R$ 84,076,00, conforme apresentado na tabela. E aqui nós descritizamos esses descontos tarifários, e, sobretudo, eles dizem respeito ao subsídio rural e à questão da água, esgoto e saneamento. Lá na região da CEA não tem fonte incentivada que teria aquele 50% de desconto no fio. E sobre sua situação de adimplência, segundo o cadastro de inadimplentes administrados pela SAF, a CEA encontra-se, nesta data, adimplente com suas obrigações intrasetoriais, o que possibilita a aplicação dos seus novos níveis de tarifa, haja visto o disposto no artigo 10 da Lei 8.631, de 93, alterado pelo artigo 7º da 10.848, de 2004. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo nº 48500-3171-2013-17, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice provisório de reajuste tarifário anual média da CEA de menos 38,83%, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 28,67%, tanto para os consumidores em alta tensão quanto para os em baixa tensão. Fixar a tarifa de energia e a do fio, a TURG, homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da CEA em relação ao período de novembro de 13, outubro de 14, de modo a posterior descontos retirados da estrutura tarifária de R$ 84.076,42, homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da CEA em relação ao período de novembro de 13, outubro de 14, referente ao equilíbrio da redução das tarifas, valor esse de R$ 5,546,200, aproximadamente, e homologar também o valor do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da CEA, de modo a custo e ao saldo apurado da CVA correspondente à aquisição com compra de energia de R$ 613,000, aproximadamente. Volta ainda por determinar a abertura de audiência pública por intercâmbio documental e aqui a gente discute, senhores diretores, até que nunca me encaminhou uma proposta de 30 dias, mas considerando a dificuldade do processo e agora o período de final de ano, Natal e Ano Novo, acho prudente estender para 60 dias, então, de 29 de novembro até 31 de janeiro, para alcançar melhor o objetivo das discussões com a CEA, então, essa audiência pública tem o objetivo de obter os subsídios e informações adicionais para aprovar em definitivo o índice provisório de registro tarifário anual médio da CEA com eficácia a partir de 30 de novembro de 2013, ou seja, o que vier a ser decidido ele vai ter validade a partir de 30 de novembro de 2013 e deve ser disponibilizado nesse processo, então, a nota técnica da SRE que deu subsídio, que fez a análise dos cálculos, que fez os cálculos, que é a nota técnica de número 424 de 2013 de 12 de setembro de 2013, disponibilizar o memorando 674 de 22 de novembro, onde a SRE também testa alguns esclarecimentos adicionais e disponibilizar o voto proferido. É o encaminhamento. Em discussão? Bem, aqui eu entendo que, de fato, tem uma solução diferenciada aqui proposta pelo relator e compreendo e concordo para a SRE, porque tão precária quanto o processo tarifário está a concessão da SRE. De longa data, a NEL já propôs ao poder concedente a caducidade da concessão da SRE, dada a sua absoluta perda de capacidade de continuar prestando serviço no padrão esperado e até a ausência do contrato de concessão, como foi relatado, a concessionária até o momento não atingiu as condições mínimas necessárias para a assinatura desse contrato. Agora, nos últimos dias ou nos últimos meses, tem sido encaminhado o processo com vista à federalização da SEIA, que é uma solução que o poder concedente barra Eletrobras e o controlador que o governo do estado do Amapá identificaram como uma solução talvez apropriada para o caso. Então, pelo que me consta, já está numa fase que ele chama de gestão compartilhada, onde a Eletrobras já participa, já assume o controle da gestão da empresa e aí, tendo ela, então, depois de 10 anos alcançada a condição de adimplente, ela pode agora colocar em prática o processo tarifário. E aí, eu acho que é uma questão que fica aqui difícil, de difícil compreensão, porque a coisa é complexa, mas é porque formalmente falando, ela vinha tendo o seu reajuste calculado ano a ano e definido, só que ela não podia colocar em prática. Então, por isso que tem essa diferença tão significativa entre o resultado desse processo tarifário e o efeito para o consumidor, porque o efeito consumidor compara em relação à tarifa hoje praticada, que é a mais baixa de todas as concessionárias, em função dessa condição dela de não poder colocar em prática os reajustes desde 10 anos atrás. Agora, quando compara o cálculo feito, ainda que ela não tenha colocado em prática, realmente tem uma redução importante. Mas o que importa é o que o consumidor vai perceber que é realmente um aumento significativo, 28,67, mas um aumento depois de praticamente 10 anos sem reajuste nas tarifas e um aumento que transporta a posição da tarifa disparada mais baixa hoje para a tarifa terceira, tarifa mais baixa entre as diversas distribuidoras. Então, apesar de ser um índice alto, é um índice que ainda está muito distante talvez do que seria uma tarifa necessária para o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Mas, dado a característica que foi bem relatada da ausência do contrato de concessão, dessa precariedade da concessão, de toda a circunstância que envolve o processo tarifário, eu acho que esse encaminhamento aqui é o mais adequado. Eu só fico com uma dúvida que nessa proposta que está sendo aqui encaminhada, ela diz respeito basicamente ao processo tarifário, mas não fala a questão da qualidade dos limites. Eu fico em dúvida se não seria apropriada. Eventualmente, isso pode ser tratado no curso da audiência, mas eu acho que, ainda que seja, não é revisão normal, mas nós estamos entendendo aqui que é um processo diferenciado, como bem colocou o procurador, eu acho que o parecer da procuradoria naquela época fazia todo sentido, mas eu acho que ele tem um pressuposto na ideia de fazer o reajuste, mas não pode eternizar essa condição de reajuste sem revisão, porque isso distancia cada vez mais o equilíbrio da concessão. A revisão é exatamente para trazer a coisa para um equilíbrio. Então, como disse o doutor Ricardo, a coisa evolui numa direção que eu acho que aqui cabe um processo que se assemelha ao processo de revisão de qualquer concessionário que tem contrato. Então, a minha sugestão talvez aqui que a gente inclua também essa dimensão da qualidade. Claro, talvez não temos os elementos agora para propor isso, mas no curso da audiência, que também concordo que esse período mais amplo aqui é mais apropriado, talvez a gente pudesse disponibilizar também esse material no curso da audiência para que ele fosse discutido e quando do fechamento do processo a gente também colocasse essa dimensão da qualidade. não sei o que vocês pensam a respeito. Ok, só fazer uma ponderação. Primeiro, chamar a atenção que o reajuste é de 28,67%, é um valor percentual quando se analisa de maneira isolada elevado, mas em cima de uma tarifa que está congelada desde 2004, ou seja, como disse já o Romeu, quase 10 anos sem movimentação tarifária. Observando o ranking de tarifa praticada nas 63 concessionárias do Brasil, a CEA tinha a tarifa mais barata e agora ela galga três posições e vai ocupar o 70º lugar no ranking. Continua com, mesmo com um aumento de 28%, uma tarifa bem inferior quando comparada às outras áreas de concessão do país. Isso aí tem sua razão própria de ser. E no que diz respeito ao processo da qualidade, devido ao tratamento excepcional aqui da CEA, o processo da qualidade está sempre atrelado a uma revisão tarifária. Acho que o processo já está instituído e segue rito próprio. Acho que o conveniente é que quando formos aprovar a tarifa final da CEA, que nessa sessão faça já também com os indicadores de qualidade. Mas já tem o processo aberto e ele está seguindo o seu rito próprio. Talvez não seja o caso de incorporá-lo nesse processo. Exemplo do que a gente faz com as outras concessionárias, faz-se o julgamento em conjunto dos dois casos, tanto da tarifa como da qualidade e quando formos fazer o valor final da CEA. Então, a gente já faz de forma conjunta também, já com o resultado dessa audiência pública e provavelmente vamos ser que abrir uma outra audiência pública mais na frente para tratar da qualidade, mas sem prejuízo de fazer em conjunto o resultado final. Isso porque no atual momento a gente não dispõe de dados para instaurar essa audiência pública. É uma alternativa, mas o que eu imaginei é que, não agora, porque não temos as informações, imaginei que no curso dessa audiência, como ela terá um período mais longo, sei lá, daqui a 30 dias, quem sabe, a gente pudesse disponibilizar no curso da própria audiência essa proposta da área com relação aos limites para que ela fosse, a exemplo dos outros processos, também discutido em conjunto com o processo tarifário porque tem uma coisa que comunica uma com a outra, mas não agora, porque de fato nem para a decisão que estaremos tomando hoje, nem para a abertura da audiência, mas talvez no curso da audiência pudesse pondersar o material. Era bom ouvir a SRD, o que é a SRD? André, só antes, eu até vejo que é um esforço grande para a gente fazer esse caso da CEA, semelhante a uma revisão tarifária padrão. Eu não sei se faz sentido eu não sei se o resultado que vai sair disso aí é uma tarifa de equilíbrio. A empresa sequer tem contrato, a gente não sabe sequer o que vem no contrato. Mais perigoso ainda é a qualidade, para a gente não ter o mesmo erro dos contratos de concessão atual, a qualidade partiu de um contrato de concessão original, o DEC e o FEG. Hoje, só para dar o exemplo, o CPFL tem um DEC limite de 12 horas e alcança 6. Ou seja, o DEC de partida está inadequado. Acho que o cuidado nosso é para que o contrato de concessão contemple um DEC razoável. Para não ter lá, hoje deve ser 120 horas o DEC e vir aqui na nossa revisão, ou seja, o nome que a gente dê é 20 horas. Ou seja, vai começar inalcançável. Então, a gente deve se esforçar para que o número que se contemplar no contrato de concessão seja o real. Se a gente quiser já, para uma empresa que não tem contrato, não tem nada, já partir com números regulatórios, acho que a chance de a gente começar errado é grande. Como é que a SRD está nesse processo que diz respeito à qualidade da CEA? Mas eu queria fazer uma apresentação na relação que o Edvaldo colocou. É claro que eu acho que tem que ter o cuidado que você colocou, mas quem vai definir somos nós. Então, não pode ser o pressuposto que vamos definir errado. Nós vamos definir com a melhor informação que tivermos. É evidente que se a informação nos autoriza a reconhecer um limite maior para depois eventualmente decair, eu acho que tem que ser assim. A minha preocupação é ter uma situação de uma concessão que não tem contrato, mas é uma concessão, ela tem um ato próprio, é legítimo e o consumidor ter essa questão tarifária de alguma maneira retratado ainda com a precariedade que temos aqui por falta do contrato e não tratar a dimensão qualidade. Agora, tratar da forma correta. eu concordo com você. Acho que nós não podemos não ser realistas, a concessão tem uma situação que não dá para colocar um limite que nós gostaríamos, desejado, tem que ser realista, eu concordo plenamente com você. O padrão nosso, a benchmark daqui, benchmark dali, aí sai um número, esse número não é razoável. Bom dia a todos. o ASEA e a SER, a gente já tem algumas resoluções definindo limite para elas, mas são processos realmente com muita incerteza, com informação bem difícil, mas elas têm resoluções, acho que a gente faz de 5 em 5 anos. Aí poderia, eventualmente, ver se discute, rediscute, mas se não me engano ela tem limites até 2015. Mas é isso, acho que a gente já segue um rito próprio, acho que não vale a pena colocar nesse processo, se for o caso, vamos avaliar, e a gente toma uma decisão com um balizado e melhores informações mais na frente. Porque aqui é uma situação excepcional, eu entendo sua preocupação em querer ter aderência com os processos tarifários, que esse é o nosso padrão, discutir qualidade de tarifa. Mas diante da simetria de informação que se tem hoje na agência com a concessionária, a gente tem dificuldade de promover no mesmo espaço temporal essa discussão. Eu acho que podemos, então, como eu disse, ter um período ainda mais longo da revisão, acho que no curso a gente discute, aprofunda essa discussão. Mas aí a gente pode ver se for o caso, agrega esse processo. Mas eu continuo com a percepção que é oportuno fazer sim. O fato de não ter contrato não modifica, no meu modo de ver, nada a discussão. É claro que ela, como nós estamos tratando aqui, até então, isso não era sequer discutido porque não se cogitava de fazer uma revisão, era só reajuste. mas ela tinha um rito próprio da discussão da qualidade como foi esclarecido. Mas eu acho que na medida que a gente traz um processo para rediscutir o equilíbrio econômico-financeiro de alguma maneira é o que nós estamos propondo, eu acho que é oportuno até para evitar o que o Edivaldo comentou. Eu acho que é nessa discussão que nós vamos aproximar a vida real do que é o regulatório que nós devemos colocar. Mas eu acho que isso pode ser feito perfeitamente na sequência sem prejuízo do que eu estou colocando. Ok? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretora decidiu por homologar o índice provisório de reajuste tarifário anual médio da CEIA em menos 38,83% a vigorar a partir de 30 de novembro de 2013 esse 38,83% negativo em relação ao último processo homologado mas que em relação a tarifa hoje praticada esse efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de mais 28,67% tanto para os consumidores em alta tensão quanto para em baixa tensão ou seja o efeito é o mesmo dos dois consumidores. fixar as tarifas de energia e tarifa de uso do sistema de distribuição aplicáveis aos usuários da CEIA homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a CEIA em relação ao período de 2003 novembro de 2003 outubro de 2014 de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária no valor de 84 mil reais homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a CEIA em relação ao período de novembro de novembro de 2003 de outubro de 2014 referente ao equilíbrio da redução das tarifas de pouco mais de 5 milhões e 546 mil homologar o valor do recurso da CDA a ser repassado também a Eletrobras de modo a custear o saldo por a da CVA representada por a aquisição de compra de energia também pouco mais de 613 mil reais e também por abrir a audiência pública por intercâmbio documental no período de 29 de novembro de 2013 a 31 de janeiro de 2014 com o objeto de obter subsídio de informações adicionais para aprovar em definitivo o índice provisório de reajuste tarifário anual médio da CEIA com eficácia a partir de 30 de novembro de 2013 já que esse que nós estamos homologando hoje é provisório devendo ser disponibilizado a nota técnica 424 da SRE ao memorando 674 também da SRE essa é a decisão só um ajuste a nota técnica que eu mencionei de maneira imprecisa correta é 497 de 20 de novembro que a nota técnica deve ser disponibilizada ah certo então ao invés da 424 está 497 ok próximo item